Acesse agora a nossa loja Anticap, loja anticap.com.br e nos siga no Instagram também, arroba use Anticap. E não perca nenhuma novidade dos nossos produtos com artes exclusivas inspiradas em Grounded e outros da cultura geek. Capitão aqui! Seja bem-vindo pessoal a mais um vídeo de Grounded aqui do canal. E galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como localizar um novo mini-chefe que foi introduzido ao game, que é a Maria Fedida. Eu vou mostrar aqui a localização dele, como que você faz pra chegar neste inseto. Falar um pouquinho também da fraqueza dele e vocês vão ver aí a luta completa contra esse novo inseto Maria Fedida. Que é, na verdade, uma versão diferenciada do PC Vejo e a parte dele dropa um item novo, que também dá pra fazer um item específico novo. A gente vai mostrar tudo isso nesse vídeo de hoje aqui, beleza? A localização dele é exatamente aqui onde tá esse saco de fertilizante. Na verdade, lá dentro, né? Uma espécie de caverna que temos ali dentro. E, basicamente, eles modificaram uma coisa aqui pra o início da PTS, no momento que eu estou gravando esse vídeo, que é o seguinte, você não consegue mais subir em cima desse saco gigante de fertilizante. Você tem que simplesmente dar a volta, subir lá aqui nesse topo, né? No batente do barracão, pra depois cair aqui em cima e aí sim entrar lá dentro dessa arena, digamos assim, dele. Beleza? Tudo isso, é claro, a gente vê em primeira mão lá na minha trovo, tá, pessoal? Inclusive, na vez que a gente viu lá na trovo, ainda dava pra subir aqui por baixo, né? E agora não, agora eles já modificaram isso. Inclusive, algumas das coisas que a gente pode estar explicando e mostrando aqui hoje, pode ser que mude um pouquinho aí até sair a versão definitiva dessa nova atualização 0.12 do Grounded, tá? Intro to the World Quero lembrá-los, é claro, de me seguir lá na trovo, como eu disse, trovo.live barracapitonshules Todos os dias a gente tá fazendo lá lives dessa atualização, enfim, muitas novidades sempre por lá Lives de segunda a sexta, de 10 da manhã até as 8 da noite Agradeço demais a todo mundo que já tem acompanhado as lives lá E basicamente vocês vão precisar fazer esse caminho aqui, tá? Tô até mostrando no mapa também onde eu tô A gente vai precisar subir aqui nessa bicicleta, ela inclusive tá até aparecendo no mapa agora Anteriormente na primeira versão não estava aparecendo ainda E eu já quero ir conversando até lá também, vou mostrar o caminho completo e conversando com vocês Que basicamente, pessoal, Obsidian está atualizando diariamente essa PTS E ela tá ficando cada vez mais completa Eu acho que até sair no preview, ela vai estar completamente satisfatória Em alguns pontos que ela deixou um pouco a desejar Mas que no geral já tem sido uma atualização muito incrível E vocês têm visto isso pelas lives e pelos vídeos também, né? Obviamente Mas assim, tudo que tiver de alteração, tudo que tiver de novidade eu vou trazendo É... como por exemplo, eles já modificaram um pouquinho A forma como você chega na churrasqueira Agora a gente tem que fazer um parcozinho diferenciado lá É... onde tinha aquela pedra que ficava uma lobo dormindo Não tá mais assim lá Deixa eu descer aqui Agora tem um parcozinho lá, uma forma de você pular E também, é... tem um dente lá, inclusive Então assim, eles estão atualizando muito Vai ter muita novidade aí diariamente sobre a PTS Inclusive das coisas que eu não mostrei ainda, tá? E aqui está Primeiramente a gente vê essa arma aí, né? De... airsoft Porque ela tem essa ponta... é... laranja E o percevejo, ele fica sempre spawnando aqui Se você quiser derrotar ele O percevejo não, né? A Maria Fedida Se você quiser derrotar ele É... você pode vir aqui diariamente Que aparentemente ele tá respawnando Todo dia A cada um dia sobrevivido ele aparece novamente Inclusive nessa área aqui costuma ter O escaravelho também É... aquele bisourinho verde É... e eu já trouxe o vídeo aqui pro canal Da melhor maneira que você derrote... derrota ele, tá? Se você quiser saber como derrotar o escaravelho Até porque ele é importantíssimo pra fazer As nossas armas mais oito e mais nove, né? Que é uma das novidades dessa atualização Então não esquece de checar esse vídeo aí, tá? E sobre essa Maria Fedida Que eu já vou mostrar pra vocês É... a fraqueza dela é basicamente A menta, tá? Eu vou deixar de fundo já O momento que eu estava batalhando com ela E... você pode utilizar então Tanto a massa de menta Como qualquer outra arma Que você quiser colocar a menta, né? Eu utilizei a minha espada de formiga leão Na versão de menta E como eu já tinha comentado no outro vídeo Isso aqui é mais uma prova De que nessa atualização A maioria das fraquezas que a gente tem aí Dos insetos É justamente a menta e o sal Mais um inseto aí que é fraco a menta, né? Junto com a larva Junto com a joaninha também Que tem aqui nessa região E como vocês podem ver Não é muito difícil Se você tiver com a arma melhorada Pro level set Não é um bicho de sete cabeças Não é algo muito complicado Eu acho até que eles vão modificar isso, tá? Pode ser que na data que você está vendo esse vídeo Ele esteja mais desafiador Porque por enquanto não está algo assim Surreal, muito difícil Digamos assim E lembrando, pessoal Que pra você que não está participando ainda da PTS E de repente quer participar Eu já trouxe o vídeo aqui pro canal Mostrando esse passo a passo, tá? Esse vídeo vai estar passando aí no card Mas também quem quiser esperar Saiba que muito em breve Eles devem anunciar o trailer Com a data certinha E eu acho que não está muito longe Longe, longe não Logo, logo essa atualização Sai no Game Preview Também E agora a gente vai ver Como que é essa questão Da flecha Vocês puderam ver ali Que eu analisei a parte dele, né? A parte desse inseto Maria Fedida Ele dropa aí Dois Gasec Diferenciados Como vocês podem ver Ainda não está traduzido, né? Mas muito em breve Eles vão traduzir E aí Vamos testar Como é que é Essa flecha nova De gás Dá pra fazer Pelo menos Seis Pelo visto Com relação A flecha de gás Que a gente já tinha, né? A gente já tinha Aqui a flecha de gás E agora a gente tem Essa flecha De super gás Então vamos fazer Aqui alguns testes Pra finalizar o vídeo Com chave de ouro E vamos lá, galera Eu decidi fazer o teste Aqui na região Dos bombardeiros Contra aqueles bombardeiros Que tem logo ali Deixa eu só eliminar Essa larva aqui Pra ela não atrapalhar E vamos ver Como é que vai ser Aí o dano Lembrando que eu vou Utilizar uma besta A besta do corvo, né? É... Level 7 Então os testes Vão ser feitos nela Vamos ver Como é que é a questão Da flecha de gás comum Que sinceramente Eu nem lembro Não utilizo muito isso Olha só Ele vai tomando Um daninho ali Tirando a barrinha inteira Né? No caso E ele foi tomando O daninho dele Quanto de vida Que ele tá Ai Tem que tomar cuidado Com esse bombardeiro No geral Foi Duas barrinhas, né? Duas barrinhas de vida Vamos ver Como é que vai ser agora Com a flecha De super gás Eu vou até Deixar eles Recuperar total Pra gente ter Certeza, né? E lembrando Como eu mostrei Pra vocês Primeiramente Você tem que ter As lascas de madeira Lá do cupinzeiro, né? Pra fazer a flecha De lascas Que é uma das flechas Que é uma das flechas Novas aí do jogo Eu vou até fazer Um comparativo Dela aqui também Aproveitando Nesse vídeo Pra... E aí Tendo a flecha De lascas A gente tem Essa nova flecha Aí de super gás Ela tá equipada? Tá Vamos ver Como é que vai ser Pessoal O problema Dessas flechas De gás Tem que tomar cuidado Pra não tomar O dano Do gás, né? Pro nosso personagem Não Se prejudicar Esse aqui Não tá recuperado Era aquele Deixa eu tentar Usar nesse aqui, ó Ó Já foi mais Eita Eita O dano Constante Parece que foi Bem melhor, né? Foram três Barrinhas E um pouquinho Pessoal Foram três Barrinhas E um pouquinho Eita Nozes Gostei, hein? Não quer dizer Que com duas Flechadas Eu teria eliminado Esse Bombardeiro? Vamos ver, vamos ver Ali embaixo Tem uns ácaros Toma Tomar aquele dano Toma mais uma Então Ó Foi de base ali Eu também Quase fui de base Eu não sei Por que eu fui Testar isso Nos bombardeiros, né? Mas tudo bem Ó O outro Tá tomando dano Lá também Vou aproveitar Pra dar umas Flechadas aqui Com a de lascas Vamos ver Deixa eu ver Quanto que vai tirar Agora Tirou uma e meia Uma barrinha e meia Mais ou menos Deixa eu finalizar Com uma flecha comum Aqui Beleza Simbora Então vamos ver Aqui, ó Flecha comum Com a besta Level 7 Tira uma barrinha E um pouquinho, né? Vamos ver agora Com A de lascas De madeira Nossa Noi do céu Foi praticamente Três barrinhas Toma Eita caramba Legal, pessoal Legal, hein? Opa Me seguiram Lá na trovo Ai, não consegui Ver o nome Mas obrigado É, galera Gostei, hein? Fiquem ligados Que eu vou trazer Uma build aí Dos arqueiros Pra galera que gosta De muito De arco e flecha, né? Aí no vídeo Pode deixar Que eu vou testar Mais ainda A flecha de super gás Dessa Maria fedida E também A flecha de lasca, né? Achei muito interessante Aí O dano dela E se não me engano Teve uma mudança Na flecha do corvo Também A gente vai dar Uma olhada nisso Em breve Eu solto um vídeo aí Focado Na build Do atirador Atualizado Então Beleza? É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham curtido De mais um vídeo aí Da nova atualização 0.12 Não esquece de deixar Aquele like Se inscrever no canal Caso ainda não seja inscrito Me segue lá na Trovo Trovo.live Barra Capitão Chus Lives lá Todos os dias Com muita novidade E é isso Comenta abaixo aí O que você achou Valeu, falou pessoal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo